Música Opção TV, cobertura carnaval 2017 A gente está aqui nos bastidores na expectativa da Portela, grande campeã, a maior campeã Qual a expectativa para esse carnaval? Muito grande, a Portela tem feito bons carnavais Até sob a minha administração, fiquei três anos, esses três últimos anos como presidente Não sou mais o presidente, mas a expectativa é grande Batemos na trave aí três vezes, então esse público todo está esperando a Portela bem E pode ter certeza que a Portela vai vir para brigar Então é um ano que a Portela, como você bem disse, três anos ou quatro anos ali batendo na trave Chegou a vez da Portela Espero que sim, né? Essa avenida é mágica Só no dia do desfile, quando terminar o desfile, na quarta-feira de cinza que a gente vai saber Mas eu tenho certeza que a comunidade de Madureira vai vir para fazer um belo ensaio técnico E no dia do desfile a gente vai arrasar aí Com certeza, sucesso Obrigado, obrigado a todos vocês, um forte abraço Carnaval 2017 E no dia do desfile a gente vai vir para o 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 des A Bíblia é com a sua presença, e o nosso é o Pará, pois, claro que não é! A Bíblia é com a sua presença, e a Bíblia é com a sua presença! É ser o olho apareceu, sou eu! Quem nunca sentiu o povo arrepiar, a ver esse filho de paz, lá...